Há pouco mais de dois anos foi implantado em São Sebastião do Paraíso a unidade do Senai, que veio para dar a oportunidade de qualificar pessoas para se ingressarem no mercado de trabalho na área da indústria. A gente está buscando conhecer as necessidades da indústria de São Sebastião do Paraíso, para que a gente possa adequar os cursos da nossa escola às necessidades da indústria. Então, eu tenho visitado constantemente as indústrias, ainda estou na indústria do vestuário, mas a gente vai devagar andando nas outras indústrias, nas indústrias mecânicas, de alimentos, para que a gente possa criar sempre cursos adequados à necessidade e desenvolvimento dessas indústrias mesmo. Na unidade do Senai, toda a população pode participar dos cursos oferecidos. Nós temos dois tipos de cursos, todos eles de qualificação. O curso de aprendizagem, especificamente, é um curso para jovens. Ele é um curso em que os jovens devem entrar com 16 anos e, no máximo, até 24 anos. Mas esse é a especialidade do Senai, porque o nome Senai, o A e o I do final do Senai é aprendizagem industrial mesmo. Mas nós estamos também dando curso para a Natec. Nesse caso, o curso começa com jovens de 15 anos e a faixa etária final não existe. O ano passado, nós tínhamos alunos com mais de 60 anos. E os cursos de qualificação, esses, na verdade, acima de 16 anos também não tem limite final. Que são os cursos em que a gente, por exemplo, dá para instalador predial de baixa tensão, que a gente deve começar nos próximos dias. O Senai se preocupa também com o produtor rural. Na noite da última sexta-feira, realizou o teste final de um curso de soldagem e outro de pequenos reparos na parte elétrica. Os cursos foram oferecidos pelo Senai a pequenos produtores rurais da comunidade do Morro Vermelho. O primeiro curso que nós fizemos nesse sentido é uma parceria com a CD Agro, no qual nós fizemos um mini curso, onde o primeiro dia foi um curso de soldagem, onde o produtor rural aprendesse as técnicas de como é que ele pode fazer um pequeno reparo, de como é que ele cuida da saúde, porque a segurança para um soldador é extremamente importante. E os outros dois dias foram mais relacionados a pequenos reparos. Como é que ele faz uma ligação de bomba, como é que ele faz uma ligação de picadeira, como é que ele faz uma instalação elétrica, como é que ele mede continuidade. Quer dizer, um curso de reparo onde ele tem condições de fazer, de reduzir o custo da propriedade dele, porque ele pode cuidar desses pequenos reparo e não precisa buscar um profissional para fazer isso. E não para por aí. Novos cursos serão disponibilizados para os produtores rurais. Sim, o Senai sempre atenta às necessidades das comunidades onde ele atua. Nós temos a ideia de implantarmos o curso de mecânica diesel, que vai ajudar muito os agricultores, os cafeicultores, no sentido de ter mão de obra qualificada, certificada para manutenção nos equipamentos agrícolas, nas colheitadeiras, nos tratores agrícolas, enfim, toda a maquinaria agrícola que precisar de manutenção, vai ter mão de obra pronta para fazer a manutenção, acontento. Os produtores que participaram estão felizes com esta oportunidade oferecida pelo Senai. Vem auxiliar demais a gente, porque como a gente mora afastado da cidade, não é toda hora que tem um eletricista disponível. Uma coisa básica agora que a gente talvez teria que perder um dia de serviço ou gastar dinheiro para contratar um eletricista, a gente mesmo já está conseguindo pegar alguma coisa agora. É o mais importante que você saia daqui com um certificado também, né? Não, isso, isso é muito importante. Já é um dia, se a gente precisar de um currículo, apresentar um currículo numa firma, ele já vai com uma ajuda, né? Esse curso para a gente foi uma grande aventura lá para alguns, né? Porque eu mais ou menos conheci um pouquinho, mas para alguns lá, a maioria deles era marinheiro de primeira viagem, como se diz. Mas foi muito bom, foi ótimo. Uma setinha que a gente aprende que não precisa ser passado para trás, né? Algum eletricista, né? A gente como produtor rural tem que saber pelo menos o básico, para você poder fazer pequenos reparos. A gente não precisa saber muito, mas pelo menos dá um começo, alguma coisinha simples, economiza tanto na vida da gente como no bolso também. E agora você sai daqui com um certificado na mão? Isso, sai com um certificado. Se alguém me perguntar se eu fiz, está aqui a comprovação. E agora você sai daqui com um ciclo.